Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E galera, o Lego, o Lego Horizons, ele saiu agora, ele teve as notas dele bem ali abaixo E o jogo agora, ele tá sendo o pior lançamento da Playstation na Steam Superando o que era o rei, que era o Sackboy Muita gente acha que o maior flop foi o Concord, mas não O Sackboy foi o pior número de jogadores na Steam da Playstation E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, a gente vai ver os números e comparar com outros jogos de Lego também E vamos falar um pouquinho sobre esse jogo também, né, do... o que a galera tá falando sobre ele Então a gente começou o vídeo, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve aí no canal Clique aí na descrição pra você concorrer a aquele PS5 Pro bonito que vai rolar E vambora pro vídeo Galera, um anúncio muito bacana aqui, porque durante 5 dias vai ter a imersão back-end da Alura 5 dias de aulas gratuita pra você Quando você olha um site, existem muitas coisas sendo feitas no fundo daquele site Sejam requisições, acessos e etc Esse é o back-end, isso demanda muitos profissionais E nessas aulas aqui gratuitas da Alura Você vai aprender sobre o back-end utilizando o Node.js Junto com a ferramenta de A da Google, que é a Gemini Nesses 5 dias de aulas que você vai ter de back-end e muita programação Você ainda vai desenvolver um projeto pra você poder adicionar no portfólio no final Utilizando essas tecnologias Lembrando que essas aulas são gratuitas Você vai ter acesso às lives, a discussões no Discord E ajuda se assim você precisar E isso pode te ajudar tanto a começar a sua carreira ali na área tech Tanto quando dá uma alavancada ali e você formar mais portfólios aí pra você Então se junte à maior escola de tecnologia do país E clica aí na descrição pra você verificar esses 5 dias aí de back-end que vai rolar na Alura Dá uma olhada lá porque vai ser brabo o negócio, hein Então, o LEGO Horizons, né Eu trouxe até minha preview aqui há um tempo atrás, algumas semanas atrás Porque eu joguei uma horinha dele antecipado Ele parece ser um jogo bem divertido, né Só que naquela uma horinha, eu até comentei e falei Ó, o jogo, aparentemente nesse momento que eu joguei Não tinha nenhum tipo de puzzle, coisa que tinha bastante nos jogos de LEGO Mas era bonitinho o jogo e tal, né O jogo ainda parecia que expandi mais e as minhas primeiras horas iniciais foram bem positivas O jogo parecia bacana, parecia bonito, né E vendo aqui as reviews, né Eu percebi que, aparentemente, o jogo não varia muito daquilo que eu joguei mais pra frente Ele não te apresenta mais coisas novas dali pra frente O que eu fiquei um pouco preocupado Falei, putz, cara, é, né Aí complica Porque eu achei que ia ter mais algumas mudanças de levels Iam ter, talvez, alguns puzzles começassem a ser apresentados mais pra frente Mas, aparentemente, não Ele é um jogo muito simples Eu tava vendo até aqui algumas críticas, né Tava falando que o jogo, ele é infantil até demais Então, ele é um jogo que é muito infantil pros adultos O que, geralmente, não é um problema, né As empresas conseguem fazer jogos infantis que sejam interessantes pra todo mundo O próprio Astrobot tá aí, acabou de sair esse ano No Plux Choir São jogos mais infantis Mas que você, como um adulto, consegue jogar bem Você se diverte bastante Às vezes, passa uma mensagem legal O Horizon, ele mantém uma linha muito simples E o que eu via Pô, alguns jogos Eu não sou especialista em jogos de Lego, né Mas eu já joguei alguns jogos Lego E eu lembro que tinha uns puzzles que eu ficava Caraca, o que é pra fazer aqui, mano Eu ficava quebrando a cabeça Ficava eu e o meu filho quebrando a cabeça ali Era um pouco difícil alguns puzzles E você não ter puzzles, você ter só um combatezinho E vai ficar repetitivo Realmente, parece meio complicado, né Tanto que eu ainda não joguei o jogo Mas eu vou optar por jogar em co-op Vou tentar jogar full-coop com a minha filha de 5 anos Pra ver Aí, pode ser uma experiência diferente E aí vai ser um caso à parte, né Desse jogo Que talvez seja um jogo mais legal de você jogar Se você tem um irmão mais novo Se você tem um filho, né Do que você jogar sozinho Ele pode parecer muito simples E aí não vai divertir, né Ainda mais por ter essa repetição e tal Às vezes até com a repetição não é legal em co-op Vamos ver como é que vai ser Mas enfim Os números, vamos ver os números do Lego aqui Que, cara São um tanto preocupantes, tá Os números Aqui, ó Se a gente for olhar aqui, né No Metacritic O jogo, ele recebeu a média de 71 de nota Um número abaixo de alguns jogos Que a Playstation tende a receber E os números também não são dos melhores, né O jogo tá aqui na Steam Ele tá com análises ok Geralmente positivas Quase 80%, tá Mas os números dele Olha os números Os números deles estão bem baixos Pro PC, tá, cara 602 pessoas No pico de 24 horas Né E ele se tornou o pior lançamento Da Playstation, cara Ultrapassando o que era o pior Que era o Sec Boy Tá Só que ele tem um agravante ainda, tá Que eu vou falar aqui E o Concord O Concord acho que são 800 Eu sempre esqueço 800 e pouco, né O Concord ainda é maior que o Sec Boy Então assim Ele foi pior que o Concord Só que o Sec Boy Galera O Sec Boy Ele é um jogo que Olha aqui, ó Ele lançou em 2022 Ele chegou pro PC Anos depois Porque ele lançou Se não me falha a memória Foi em 2020, né No lançamento do Play 5 Basicamente Então assim Foi um jogo que chegou Tardio no PC E jogos que chegam tardios No PC Eles tem uma tendência A ter menores números Porque existe muita gente Que já jogou no console Tem muita gente Tem PC e console E opta por não pegar o jogo Duas vezes A gente pode ver O próprio God of the Ragnarok Não teve números muito bons não Né Então Em relação a um jogo Lançado Day 1 Tá E O Lego Horizons Ele é um jogo Day 1 Então foram números Mais baixos ainda Por causa disso Pra mim, tá E Assim A franquia Lego Ela não tem números Extremamente absurdos No PC Mas A gente tem o Lego Star Wars Que é o Skywalker Saga Que teve números Muito bons Cara 82 mil jogadores Isso aqui são Ótimos números Pra um jogo de Lego Né Então assim O Skywalker Saga Ele teve excelentes números Só que se você for ver Em comparação A outros jogos da Lego No PC E o Skywalker Saga É realmente maior Só o resto Tem números bem Ok Assim Né Então assim É meio complicado Eu acho Pra mim Isso aqui são Péssimos números No PC Ele é um flop Tá Independente Ah O Lego pegou 11 Esse aqui pegou 5 Esse aqui pegou 82 A gente tá falando de Horizon Né Horizon É uma franquia que tem um certo peso E não conseguiu ainda converter Nem um pouquinho de jogador Nem bateu uns 2 mil ali Jogadores Então Ele foi flopado aí no PC Péssimos números aí Pra Playstation Né Em relação aos outros consoles Eu não sei Isso que eu acho que pode definir Se esse jogo vai Ele Assim Pelo que eu vejo é um jogo muito simples Então eu acho que é um jogo que não teve um baita orçamento Aparentemente E eu acho que o que pode salvar ele É os lançamentos Nos consoles Né No Playstation E no Switch Porque esse jogo tá saindo pro Switch Que tem um público que curte esse tipo Essa vibe de jogo Pode ser que lá Ajude O Lego Horizons Vamos ver como é que vai ser as vendas O jogo flopou No PC aqui né E pode ser que isso Reflita nas plataformas Em números também Né Pode ser que Tenha flopado lá também Mas mano Eu tomei um susto com esses números Eu não sabia que Esse jogo iria superar O Sec Boy Vale lembrar que a gente tá gravando Esse vídeo aqui numa sexta-feira Pode ser que no domingo Que geralmente é o pico Que a gente tem de jogadores Ele passe o Sec Boy E aí não seja o pior lançamento ainda Mas Ainda são números ruins né E de 600 pra 700 E passar o Sec Boy Não é um grande mérito tá Não são números bons É De forma nenhuma Né Mas eu acho que ele pode Passar o Sec Boy O Sec Boy né Provavelmente deve ter tido o pico Num domingo Que é o que geralmente acontece né É isso Né Triste pros caras Triste pro Lego Horizon né Complicado Porque o jogo parece bem bonitinho O jogo né Mas Eu acho que o jogo Deixou a desejar Aí em qualidade Em questão de De inovar Conforme o jogo avança Todo jogo pra mim tem que E jogos desse tipo São Os jogos que são O maior exemplo de fazer isso Que são esses joguinhos Mais família e tal São exatamente esses tipos de jogos O próprio Astro Bot né São esses tipos de jogos Que eles vão inovando Conforme você progride E aparentemente ele falha Nesse aspecto O que é complicado né Mas é isso Vocês vão jogar Lego Horizon Estão jogando Se vocês gostaram Deixem aí nos comentários Um grande beijo Um grande abraço Um beijo popô Até a próxima E tchau tchau E tchau 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 E tchau tchau tchau